E a gente começa esta edição do RN no ar mostrando o caso de uma adolescente de apenas 15 anos de idade que saiu de casa armado com um revólver nesta quarta-feira com um único objetivo tirar a vida de um dos seus desafetos no bairro de Mãe Luísa mas a polícia conseguiu surpreender o menor e quem acabou baleado e apreendido foi ele No momento em que os policiais do primeiro batalhão chegaram no local indicado, ou seja, a caixa d'água em Mãe Luísa se depararam com o menor portando este revólver calibre .38 Ele, segundo os policiais, chegou inclusive a efetuar um disparo na direção da viatura a uma cápsula deflagrada O adolescente não escondeu o desejo de por fim a vida do inimigo e diz que só não concretizou o fato por conta da polícia ter surgido no exato momento que visualizou o alvo Agora o jovem vai passar uma temporada internado no SEAD se recuperando dos ferimentos e quem sabe, um tempo para refazer os planos daqui por diante Mas agora a gente vai passar um tempo pra refazer os planos de se aproximar